Salve, pessoal. Vocês estão bem? Estão escapando? Que é o Ferraz. Hoje eu vim trocar uma ideia com vocês, num assunto mais que tem a ver com as coisas que a gente coordena aqui, né? Espero que vocês fiquem aí no vídeo. Mas tá todo mundo falando de Gabriela Pioli, de não sei o que, de Festa Junina. Meu, Festa Junina é só você ir lá e curtir, tá ligado? Muito debate em volta de Festa Junina, muito debate pra nada. Se a Prefeitura quiser contratar um sertanejo, ela vai contratar. Se ela quiser contratar um cara do Axé, ela vai contratar. Só não vai contratar os artistas locais, o que nunca acontece de contratar os artistas locais. Parece que artista local não tem talento. Essa é a verdade. O resto é tudo balela, beleza? Mas eu vou aproveitar aqui pra falar com vocês, pessoal. Muitas perguntas, porque eu postei no Instagram lá, a questão da Onda Sul, a questão das coisas que a gente tá dando a finalizada, né? Mas não fechando, de forma nenhuma. O pessoal entendeu errado. O pessoal entendeu que eu ia sair da marca, que eu ia deixar a marca pra lá e tal. Nada a ver, tá ligado? Eu trabalho na Onda Sul há 24 anos, desde que eu criei a marca. Então, assim, não tem como eu desvencilhar também meu nome do negócio porque não é nem um negócio, é uma família, né? É um pequeno comércio, mas é mais familiar do que tudo, né? Então, assim, a identificação da marca tem total minha também, não tem como. Mas a gente também tem que entender que tem processos, né, mano? E que a gente tem que respeitar os processos também e a idade das coisas, tá ligado? E, mano, eu tô trabalhando com o Davi Aplique, que é meu gerente lá na loja, há, sei lá, 18, 19 anos, desse tempo todo, até mais, de repente. E eu acho que agora ele tem essa pegada de fazer as roupas novas, de escolher algumas roupas aí do jeito dele, tá ligado? Acertando e errando, porque também é que nem eu, acertei e errei muito também. Então, a gente tá passando uma parte da gestão da loja, a gestão da loja, na verdade, não parte, mas a gestão da loja, pra poder ele fazer ano que vem. E ele ter também a oportunidade de gerir o negócio do jeito que ele acha certo, né? Então, assim, ele já trabalha comigo há quase duas décadas. Então, ele já pegou o jeito que eu trabalho, já sabe o jeito que trata as pessoas, o jeito que faz os eventos, tá ligado? E é claro que eu vou estar em todos os eventos, vou estar participando de tudo, vou estar escolhendo roupa lá com ele, vou estar criando. Mas, eu sempre tive vontade de fazer o que eu tô fazendo aqui na Indústria 262, que é esse escritório que a gente montou, de gestão de todos os projetos, eu nunca tive a oportunidade, né? Então, eu deixo de expandir alguns projetos, deixo de fazê-los acontecerem de forma melhor, porque eu fico preso ali desenvolvendo uma roupa, fico preso ali fazendo uma coleção, ou fazendo uma festa, um evento, sendo que já tem um cara super competente pra fazer, mano, né? Então, na questão, por exemplo, da ONG Interferência, já tem um time ali que coordena a ONG, que já sabe operar a ONG, que é muito mais competente que eu, porque o empreendedor, que é uma palavra ruim, que o pessoal transformou, mas, na verdade, o executivo, que é o que eu gosto de chamar de executivo, o executivo, que é aquele que executa as coisas, ou aquela que executa a executiva, né? No caso, são pessoas que só são boas executivas se ela deixa também o outro executar, né? Se a gente vai ficar a vida inteira só a gente startando as coisas. Então, assim, o pessoal entendeu super errado quando eu disse lá no Instagram, ah, eu tô passando a gestão pro Davi e tal, eu tô preparando ele pra gestão, né? Então, eu tô preparando ele pra gestão, por quê? Eu acredito, sim, em algumas coisas que as pessoas me passaram aí, principalmente os comunistas, eu acredito, mano, tá ligado? De você ser dono do meio de produção, de você passar o meio de produção também pro próximo, e eu não acredito que a gente tem que fazer linhagem, de ficar com dezenas de coisas, que nem esses caras... Ou seja, mano, é um pouco hipocrisia a gente criticar os caras e não fazer nada, tá ligado? Quando a gente pode. Então, poder também dar andamento na vida de uma pessoa pra que ela tenha um ganho maior, pra poder ela ter as coisas dela, é muito importante. E eu acho que é quando o discurso se alinha com a prática, né? A gente vive falando na Onda Sul, na interferência, na ONG que a gente tem lá, na Associação Interferência, que a gente faz uma periferia na prática, né? O discurso é muito importante, ele direciona, ele traz um monte de gente legal, ele faz o movimento andar pra frente, faz as pessoas acreditarem, mas a prática é o que as pessoas têm que olhar de fato, sabe? Tem muita gente que fala bonito, tem muita gente... A gente vem falando isso aqui no canal, né? Um monte de gente que fala bonito, um monte de gente que vende bem quando conversa, mas você vê na prática, a pessoa não executa na prática. Então, eu acho o andamento da Onda Sul, indo pra outras direções, e principalmente uma direção que o Davi, já é um cara ideológico, vai coordenar, da hora. Assim como outros projetos também, que eu tô tocando firme e forte, já tem muito tempo, literatura marginal, tem que vir essa nova linhagem aí, que nem o Aderaldo Luciano, o Vanessa Cicolher, o Atalane, né? As outras pessoas que a gente tá em volta ali, sempre olhando um pouco mais de perto, essas pessoas têm que coordenar mais pra frente a literatura marginal, ela tem que voar também. Por isso que a gente tá fazendo aniversário dela agora dia 8 de julho, de 25 anos, e depois as pessoas vão poder pegar isso aí e vão usar da forma que quiserem, se elas quiserem também, né? Tem muita gente que não gosta do termo, tem muita gente que gosta de dizer que é literatura periférica, literatura de guerrilha, literatura disruptiva, eu respeito todas também, porque independente do nome, é uma literatura feita na quebrada e muitas vezes pra quebrada, né? Nem toda literatura feita na quebrada, ela é também pra quebrada. Tem gente que faz literatura aqui que é pra outras pessoas, normal também, mas a gente faz uma literatura que possa ser vivenciada, compartilhada, indicada pra outras pessoas de outras periferias também, inclusive daqui e de fora também, né? Então por isso que chama literatura marginal. Mas eu criei esse movimento aí em 1998 lá, é um nome que os jornais já chamavam a literatura do Lima Barreto, do João Antônio, já chamava de literatura marginal, né? Então a gente pegou um desafeto, que esse nome era usado como desafeto, pegamos esse nome dessa forma e transformamos num movimento. Fizemos logotipo, fizemos bandeira, né? Levamos pra vários estados, fizemos a revista Caros Amigos, né? Uma super história importante que só não é tão relembrada assim, embora esteja completando 25 anos, só não é relembrada porque é feita na periferia. Se fosse feita no centro da cidade, né? Você vê que tem os caras aí que se juntaram pra uma reunião pra tomar um vinho, há uns anos atrás aí, e até hoje é celebrado aí três, quatro artistas, três, quatro escritores que se juntou, e é centenário o movimento, né? Então a importância é que a elite ela relata muito bem quando ela quer ser privilegiada dos argumentos culturais. E a gente tem que ficar lutando pra ter visibilidade, né? Então é sempre bom a gente relembrar a nossa história também, colocar a nossa história em evidência, escrever os livros, fazer os documentários, fazer os vídeos aqui na internet por causa disso, porque senão a nossa história é apagada e não do vídeo disso. É apagada. Então quando eu falo que eu tô dando esse andamento, é porque eu sempre quis ter, na verdade quando eu era menorzinho eu queria ser desenhista, e depois eu queria ter um estúdio de criação que nem esse do Walt Disney aí, esse da Marvel, né? A Marvel nos tempos do Stan Lee ali, do Jack Kirby, que tinha os estúdios de criação, as cadeiras, os desenhos, o pessoal sentado nas mesas desenhando, a minha vontade era isso aí. Como eu não consegui, não levei dom pra ser desenhista, eu montei a editora, né? E aí a Celo Povo, que também se transformou depois na Comic Zone, então hoje tem a Celo Povo, a editora, tem a Comic Zone, mas vocês podem ver que eu vou falando dos projetos e tem muita coisa, e eu tenho que preparar esses projetos pra andarem ou não futuramente, né? Então nós estamos passando por N mudanças aqui. Outra questão que o pessoal me pergunta também, então só pra esclarecer, um da sul, continua com a nossa mediação, continua com o temperamento do cara aqui que sou eu, certo? Mas o Davi tá em transição pra poder pegar a marca esse tempo todo e cuidar da marca e cuidar das camisetas que vão vir, e você vai ver que ele vai fazer um trabalho excepcional e eu vou lá participar dos eventos que é o mais gostoso. Participar dos eventos, participar da nova coleção, beleza? Então, normal. Muita gente também pergunta do avesso, né? Ah, o que aconteceu com o avesso? O avesso vai acabar? Tal. A gente ainda não sabe, pessoal, se vai acabar, se vai continuar. Por quê? Porque a gente tinha um parceiro, que é o Flow, que foi lá construir estúdio com a gente, tá ligado? Terminou de fazer estúdio, ficou bonito. Tudo que vocês viram nos 80 capítulos de entrevista do avesso, a gente construiu também. Então, a gente subiu lá pra poder fazer as entrevistas, eu estudei os convidados, você vê que a gente tentou alguns formatos diferentes, né? E no final, funcionou aquele formato de entrevista mesmo, não só um podcast, mas entrevista. E agora, eu tô fazendo um novo capítulo do Ferrez em Construção, que é o programa que eu tinha lá desde os 247, né? Do canal 247. Comecei cinco anos atrás esse programa e de vez em quando eu soltava no meu canal, né? Aqui nesse canal que vocês estão me acompanhando eu soltava um capítulo ou outro. Então, a gente vai soltar um novo capítulo do Ferrez em Construção. Vocês sabem que eu sou inquieto. Enquanto a gente não decide o futuro do avesso, porque como eu falei, tem essa sociedade e a gente tem que ver como que vai fazer, né? Não tem problema nenhum também se o canal ficar com os caras, os acessos ficar com os caras. Pra mim, não tem problema nenhum. Eu sou um cara bem tranquilo, beleza? Quero dar prejuízo pra ninguém. Desde o começo foi falado isso. Mas aí, eu tô fazendo Ferrez em Construção. Então, já convidei um cara super legal aí que vocês viram aí nos bastidores já. Em breve, a gente vai soltar aqui no canal também. Quero que vocês deixem um comentário pra vocês me dizerem se vocês vão gostar desse formato, tal, um formato mais de entrevista. Eu acredito que a gente tem que aproveitar melhor o convidado na entrevista, né? A história, a historicidade do convidado, da obra também, a bibliografia. Eu me pergunto, eu me preocupo muito em fazer um programa que seja voltado até pras pessoas estudarem no futuro. Eu acho que tem que ter relevância pra isso, tá bom? E por último, vou apresentar aqui, rapidão, os lançamentos da Comic Zone. Peter Punk, certo? Quem não conhece um resgate desde a época da Animal, a gente lançou aqui do Marx. O Paciência, Paciência, que nem tem gente que fala, do Zanardi, aqui a gente lançou o Zanardi também, o meu tá fechadinho aqui porque o outro que eu já li já tá lá na editora. Eu vou começar a deixar uns fechados aí pra ver o que rola. E do Guido Buseli, OHP. Olha só, só livro pesado, só HQ. Nossa, não, vocês não sabem, hoje eu peguei, acabou de chegar a minha edição do Começo do Fim do Marc Antônio Matier. Quem faz esses nomes bem bonitinhos aí é meu sócio, né? Que sabe falar bem bonitinho. Eu não tive estudo pra isso não, mas o Começo do Fim ou o Fim do Começo. Olha só, já chegou também na editora. Se você quiser conferir tudo que a gente tá fazendo na Comic Zone, entra no site www.comiczone.com.br Lá tem pin, camiseta, um monte de produto que a gente tá fazendo. Tá bom? Se você quer continuar seguindo os produtos da Onda Sul, www.ondasul.com.br Os dois sites que a gente trabalha. Tá? Até o material da Porco Ovelha, da empresa de brinquedos, essa aqui, ó, a gente faz também o site lá, é o mesmo site da Onda Sul, tá bom? A gente faz a venda dos brinquedos lá também. Então, ou seja, é muita coisa, a gente tá coordenando, eu tô achando um jeito de estruturar tudo isso, porque imagina que no meio disso tudo ainda eu tenho que continuar sendo escritor, que é a minha principal função, é a coisa que me norteia, é a coisa onde eu vou pra qualquer hotel, qualquer viagem. O que que você faz? Eu sou escritor. Não coloco editor, nem dono de nada, nem gerente de nada, nem coordenador de nada, coloco lá escritor. Tá bom? Deixe seus comentários, me orientem aí também abaixo, tá bom? E a todos vocês que apoiam tudo que a gente faz, tudo, que a gente faz muita coisa, todos vocês que apoiam tudo isso, que gera emprego por dezenas e dezenas de pessoas, que hoje a gente trabalha, meu, acho que, sei lá, passou de 50 pessoas o número de pessoas que a gente trabalha em todas as ações, a gente conta muito com o seu Apoia-se, a campanha do seu apoio não Apoia-se, é uma campanha recorrente, Apoia-se barra Ferres, beleza? A gente vai deixar o link na descrição, aí vai deixar um QR Code também, se você tiver afim de colaborar, participar de algo cultural, a gente manda texto, manda foto, manda um monte de coisa pelo Apoia-se também, se você tem um conteúdo inédito por lá, tá bom? Um grande abraço pra vocês, desculpa a bagunça do conteúdo, mas aí, ó, dá uns conselhos pro tio aí no final. Um abraço.